Há dois anos, a Kelly Cristina é literalmente um aperto no coração, um aperto no peito. É o que ela está vivendo. Nos dois sentidos, tá? Nos dois sentidos. Emocionalmente e fisicamente também. Há dois anos, a Kelly Cristina aguarda para retirar um nódulo no seio. Ela já passou por duas biópsias e aguarda o terceiro exame. Só depois dessa etapa, ela poderia ser operada. A paciente, a Kelly Cristina aqui, ela cobra uma data e o hospital não dá absolutamente nenhum retorno. O Adson tá acompanhando esse caso já, ó. O Adson tá acompanhando esse caso já faz um bom tempo e vai trazer mais informações. Ela, inclusive, te procurou na porta do hospital, né, Adson? Você tava falando, tava reportando um outro caso e ela foi fazer esse apelo a você. Me lembro bem dessa história. Diga lá, Adson, ao vivo. Oi, meu amigo. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. A gente fazia no dia 19 do mês passado, uma matéria sobre o descaso da saúde também. Um outro paciente que tava esperando atendimento, não conseguia realizar exames. Aqui ele parou, ficou olhando, me chamou no canto e falou, posso contar minha história também? Porque eu tô passando por uma situação parecida. Eu já fiz duas biópsias. Eu tenho um nódulo que é benigno na minha mama direita. Esse nódulo tá crescendo, crescendo a cada dia, ficando maior. Tá pressionando, inclusive, meu pulmão, mas eu não consigo fazer a retirada desse nódulo. Na época, a gente recebeu, inclusive, uma nota da Secretaria de Estado de Saúde dizendo que as biópsias, o laudo das biópsias que a Kelly entregou, eram inconclusivos, os laudos. E aí, teria que fazer um outro exame. A gente já entrou em contato com a Kelly pra saber se ela conseguiu fazer esses outros exames ou se tem, pelo menos, alguma data prevista. E a Kelly disse que nem entraram em contato com ela, JP, pra marcar ou dizer que exames que ela tem que fazer antes da retirada desse nódulo que cresce a cada dia, tá ficando maior, tá prejudicando os pulmões dela e também ela já tá tendo sangramento nas mamas, JP. A situação tá cada dia mais complicada. Adson, qual é o hospital? E a gente já vai trazer a reportagem. Aliás, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. E depois o Adson vai trazer o desfecho. O que que diz o hospital pra eu cobrar bem aqui, pra eu falar o nome desse hospital pra que a gente tenha uma data, né, pra ela realizar essa terceira biópsia e aí sim ter condições de fazer a cirurgia de retirada. Vamos trazer todos os detalhes na reportagem do nosso Adson Ramos. No ar. Uma espera angustiante que já dura há mais de dois anos. Agora a gente vai contar a história da Kelly. Talvez você lembre dela porque nós já contamos o caso dela aqui no Brasil Urgente Rio. A Kelly chegou a procurar a nossa equipe quando a gente tava fazendo uma reportagem em Nilópolis também sobre descaso na área da saúde. Já tá mexendo com o meio psicológico porque uma coisa que tá crescendo, você não sabe o que que tá crescendo, o que que tá acontecendo por dentro. Kelly, isso foi no dia 19 do mês passado. Desde então, o que que aconteceu? A situação piorou? Não, até agora eu não tive resposta do governo, né, porque tô pela mão do governo agora pela cirurgia e ninguém me liga, não faz nada e agora meu peito abriu. Todo dia tem sangramento e eu tô fazendo curativo em casa porque eles mandam pra fazer curativo na UPA, mas até você enfrentar a fila da UPA pra ficar fazendo só um curativo, eu não tô precisando só de um curativo, tô precisando de uma cirurgia. No mês passado, ela chegou a ser atendida por um mastologista na clínica da família perto de onde mora, na Baixada Fluminense. No documento, o médico ressalta que o nódulo do seio direito da paciente já tem 10 centímetros e ocupa a maior parte da mama. Ele ainda pede que a lesão seja retirada com urgência para análise. Kelly, diante de uma situação dessa, você não sabe nem mais a quem recorrer, porque antes a situação era com o município, eu tava percorrendo hospitais, agora tem o estado à frente, diz que tem que fazer exames complementares, mas não dão data e nem que exames precisam ser feitos. E nem me liga, nada. Como é que você se sente diante dessas faltas de resposta? Não, eu tipo assim, já tá mexendo com o meu emocional, porque tipo assim, a gente não sabe quando é que vai acontecer, aí tipo assim, eu não tô dormindo mais direito, o peito dói, tem que ficar procurando posição. Aí vem você até deseja a própria morte, porque você tá vendo que tá morrendo aos poucos. Meu Deus do céu, é literalmente isso, né? Morrendo aos poucos, que descaso, que falta de respeito, de dignidade. Deixa eu conversar com o Adson Ramos, que vai trazer mais informações, e eu tô chocado aqui, horrorizado, né? Tem gente me trazendo aqui, não sei se já chegou aqui ou não, se já tiver chegado, traz aqui, pode entrar no estúdio. Quem é que ia trazer pra mim o que eu pedi? É, pra poder trazer aqui pra eu mostrar. Lucas, chega aqui rapidinho, vem pedir só pra você acelerar o passo, pra eu mostrar, porque o Adson já vai trazer mais informações. Obrigado, viu, Lucas? Olha só, essa, a Kelly Cristina, ela tá com um nódulo maior do que isso aqui, ó. Ela tá com um nódulo, mostra, Bessinha. Ela tá com um nódulo, imagina só você, de 10 centímetros no coração, comprimindo, inclusive, o pulmão. Dá só uma olhada. Imagina só você carregar um nódulo maior do que essa maçã no seu coração, comprimindo o pulmão, né, apertando o seu peito e o seu coração. E aí você cobra, maior do que isso aqui, bem maior do que isso aqui. E aí você cobra a unidade de saúde, você cobra o hospital, e eles não te dão o retorno. E aí é o que ela falou, a gente vai literalmente sangrando, e ela tá literalmente sangrando. A gente não pode colocar as imagens aqui que ela mostrou, que ela mandou pra gente, porque são assustadoras, são chocantes. Ela com o seio sangrando por conta desse nódulo, maior do que essa maçã. Ela tá carregando no peito e ninguém faz absolutamente nada, não dá uma resposta. Deixa eu conversar com o Adson agora, ao vivo, que vai me trazer mais informações, vai me dizer qual a resposta da unidade de saúde do hospital, ou sei lá eu de quem, que vai poder ajudar a Kelly Cristina. Diga lá, Adson, ao vivo, por favor. JP, quando eu falei que a Kelly não sabe mais a quem recorrer, é pelo seguinte, ela fez todo esse primeiro tratamento, todo o primeiro atendimento, né, que chamam de atendimento primário, na clínica da família, ou seja, responsabilidade do município. Ela mora em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ela foi à clínica da família, foi consultada pelo mastologista, a mastologista pediu uma série de exames, biópsias, ela fez alguns, inclusive, no particular, fez os exames, levou o resultado, o médico avaliou. Foi exatamente o que a gente mostrou na reportagem. Ele fez a avaliação e disse o seguinte, tem que retirar de forma urgente, e aí vai para o sistema do governo do Estado. O governo do Estado precisa marcar uma data para esse procedimento. Vou só recapitular aqui, no dia 19, a nota do governo do Estado era que o resultado dessas duas biópsias era inconclusivo, e que a Kelly precisava fazer exames complementares. Desde então, o governo do Estado, ninguém entrou em contato com a Kelly, falando quais exames deveriam ser feitos, e dando uma data para a Kelly. Ela continua esperando. Voltou ao hospital, à clínica da família, ao mastologista, no mês passado. O que aconteceu? O mastologista disse para ela o seguinte, olha, com todos esses laudos aqui, você tem que fazer a retirada, vou te dar um encaminhamento para um oncologista. E aí, de novo, o governo do Estado. A gente entrou em contato com o Estado hoje, e até agora não tivemos resposta. Mandamos um pedido às 2 horas da tarde, pouquinho depois das 2, 2h14, salvo engano, e até agora não tivemos um retorno sobre a situação da Kelly. Ela tem que fazer outro exame? Tudo bem, qual? Qual a data? Porque ela, pelo menos, possa ter a esperança de que vai realizar esse procedimento, JP. Obrigado, viu, Adson. A nossa central band de apuração já está em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, cobrando essa data. A gente vai ficar em cima até que ela tenha essa data. Aliás, a gente vai acompanhar esse caso até que ela consiga fazer essa cirurgia, não só a terceira biópsia. Tá bom? E olha, deixa eu trazer aqui um testemunho, porque é justamente esse o propósito do nosso programa. A gente mostrou, eu comecei aqui no Brasil, gente riu, mostrando a história da Kelly Cristina. Coloca a Kelly aqui, por favor. A Kelly procurou a nossa equipe, que estava fazendo uma outra reportagem. A Kelly procurou a nossa equipe, dizendo, olha, eu estou com uma dor no peito, eu não estou conseguindo fazer tratamento e tal. A doença foi evoluindo, ela está lutando contra um câncer. A doença foi evoluindo, o tumor foi crescendo e começou, inclusive, a comprimir o pulmão, a apertar o peito, a apertar o coração. Eu fiz, o Brasil, gente riu, fez essa denúncia aqui e a Secretaria Estadual de Saúde rapidamente, ainda bem, rapidamente trouxe uma data, porque era isso que ela estava precisando, de uma data para passar pela terceira autópsia, só assim, pela terceira biópsia, só assim, ela pode fazer a cirurgia de retirada desse tumor que está apertando, que está espremendo o coração, que está espremendo o peito da Kelly Cristina. Deixa eu conversar. Isso dá uma satisfação, porque é esse o propósito do Brasil, gente riu. E quando eu falo para você, do Bandzap, 21997-875927, esse caso justamente chegou pelo Bandzap. E você também pode nos acionar para a gente cobrar as autoridades. Eu vou agradecer, inclusive, a resposta, aí, a assessoria da Secretaria Estadual de Saúde, que trouxe... Cadê o Adson? Aparecendo na tela aqui. Adson, ninguém melhor do que você, que atendeu, que foi puxado, inclusive, lá na frente do hospital, pela Kelly, Cristina, extremamente emocionada, comovida, te puxou e falou, me ajuda. E o Adson fez o quê? Deixa comigo, que eu não vou largar o seu caso. Então, Adson, dá a notícia que, provavelmente, ela está assistindo a gente agora. Ao vivo! Vai lá, Adson Ramos. E é para isso que a gente trabalha, né, JP? É isso que torna o dia a dia, faz valer a pena o dia a dia da gente. Então, a gente tem agora a resposta da Secretaria Estadual de Saúde, com a data, já, para a Kelly fazer a primeira consulta como especialista em ginecologia e oncologia, vai ser no Hospital Federal da Lagoa, no próximo dia 14, 14 de maio, meio-dia e 20. Então, repetindo, o que ela está assistindo, a gente vai entrar em contato com ela também, mas o Estado vai entrar em contato com ela para formalizar essa data. Então, no dia 14 de maio, meio-dia e 20, ela tem uma consulta marcada com especialista em ginecologia e oncologia no Hospital Federal da Lagoa. A partir daí, então, ela sai do sistema de regulação do Estado e entra no sistema de regulação do próprio hospital para a realização da cirurgia, JP. É, o nosso Lucas Della Torres, enquanto você estava falando, viu, Adson, ele já anotou. A gente vai fazer o seguinte, vamos acompanhar, dia 14 de maio, a gente vai junto com a Kelly Cristina participar, acompanhar esse exame, essa biópsia e vamos acompanhar até o final, até a hora que ela conseguia a cirurgia para retirar. Imagina só você, eu mostrei aqui mais cedo uma maçã, ela está com praticamente uma maçã apertando, né, o tamanho do tumor que acabou evoluindo, apertando o peito, o coração, comprimindo o pulmão. A gente vai acompanhar esse caso, ainda bem, no meio de tanta notícia triste, né, o que está acontecendo no sul do país, a gente mostrando tiroteio também aqui no Rio de Janeiro, uma notícia boa para alegrar o nosso dia combinado. Kelly Cristina, a gente vai junto com você.